Um aproveitamento muito bom, então a gente passou isso para os nossos atletas, mostramos as imagens que a gente fez um jogo muito bom, apesar do resultado. E eles hoje repetiram mais uma grande performance e agora a gente continuar crescendo nesse novo modelo 1001-9 fixo. A gente não esquece que o trabalho do que aconteceu com o treinamento do treinamento do treinamento do treinamento do treinamento do treinamento do treinamento. A gente não conseguiu o treinamento do 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 tre Obrigado. Obrigado.